Aqui é o relato de um cidadão que tem que tampar a cara para poder manifestar a sua indignação. Por que eu falo isso? Pelo seguinte, estou sendo vítima de um golpe, esses golpes pelo telefone, que todo mundo já sabe que é um nordestino pau-na-bunda qualquer que fica ligando para a casa dos outros para poder adquirir alguns minguados. Prova disso está aqui. Anotei o telefone de um dos vagabundos. Que se atende por Luiz Antônio, que é o mecânico que vai me extorquir. Aqui está a conta e a agência que eles me passaram para me depositar R$ 1.500. Mediante um primo meu, que está desguarnecido numa estrada aí, que o carro quebrou e não sei o quê. Aqui está o número da conta. Agência 2256, operação 013, conta 4034, dígito 7. Sabe por que a letra está tremida desse jeito? É porque eu procurei uma delegacia de polícia e lá o cara não tinha nenhuma caneta decente para que eu pudesse anotar. Eu estava com o miliante na linha, mas era o horário de almoço dos policiais. Então, não deu para eles poderem fazer nada. É o país que nós estamos vivendo. Mas isso aí, sem comentários. Sem comentários. Então, eu venho através desse vídeo que eu vou colocar nas redes sociais como um aclame em prol do cidadão de bem. Esse vagabundo está tentando dar um golpe em um cara que desconfiou que era um golpe. Agora, imagina quantos pais de família, cidadão, senhoras, que até assusta com um golpe tão medíocre e covarde, passa mal, morre, enfim. Então, eu estou fazendo esse vídeo para você, cidadão do bem, que é filho, que é neto, que é pai, que cai muitas vezes nesse golpe e não sabe o que recorrer. Eu tentei recorrer os meios certos mediante os trâmites da lei, mas, infelizmente, eu não tive êxodo porque eu cheguei no horário de almoço dos policiais. Então, eles não puderam fazer nada por mim. E a letra, para ficar por registro, está trimida desse jeito que eles não abriram nem a porta da delegacia para mim poder fazer, anotar, anotar, anotar o número da agência e a conta corrente. É o país que nós estamos vivendo. Então, enfim, vou deixar esse vídeo. Àqueles que achar que foi um manifesto justo, compartilhe esse vídeo. Mostra para outros que só o cidadão pode fazer pelo cidadão. Infelizmente, o cidadão contra-ataca porque nós não temos leis, não temos quem interceda por nós, não temos líderes nenhum. Estamos desguarnecidos. Estamos num país desguarnecido. Então, vou deixar esse meu registro como um aclame de socorro, um desabafo. Não por mim, que eu estou até me divertindo, mas por pais, por mães, por netos, filhos e tantos outros que já caíram nesse golpe e já virou até clichê. Sabe o que o policial falou comigo quando eu cheguei lá na delegacia? Ah, não é nada não. Não é nada não. É os caras lá do norte. O prefixo é do norte. Ah, não, fica tranquilo. Não tem ninguém com a sua família. É uma vergonha. Eu não sei quem é mais coitado. Se é nós, se é eles. Se é esses vagabundos que estão fazendo isso, que há muito tempo. Eu continuo aqui fazendo hora com a cara deles. E a gente segue. Abraço do mascarado. Porque eu não posso botar a cara porque não tem lei. É nós. Eu não posso botar a cara deles. 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 Eu não posso botar a cara deles.